Agora na nossa reunião no departamento de hoje, teremos aula com o doutor Danilo Sguilar. O doutor Danilo é médico assistente aqui do setor de rinologia, mais especificamente do grupo de sono. Ele é otorrino e médico do sono, titulado pela MB. Ele vai falar um pouco pra gente sobre a apneia obstrutiva do sono, além do índice de apneia e hipopneia. Vai com você então, Danilo. Legal. Estes autores aqui, em 1958, reuniram uma associação de pacientes que apresentavam os seguintes critérios. A obesidade mórbida, a hipersonolência e dificuldade respiratória. E eles classificaram esta tríade como a síndrome de Pickwick. Uma alusão a uma figura clássica do cartunista Charles Dickens, que em 1956 reproduziu, portanto, a figura de um indivíduo sonolento e obeso neste Pickwick Club. E por isso o nome atribuído a estes autores da síndrome de Pickwick. Foi aí que, anos mais tarde, em 1976, estes dois geniais pesquisadores, que é o Christian Guilleminot e o William Demet, se reuniram para descrever pela primeira vez, e aqui sim o manuscrito deles original, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do sono foi inicialmente definida como a cessação do fluxo aéreo de nariz e boca, com duração de 10 segundos. Portanto, pela primeira vez foi descrito um evento respiratório durando 10 segundos. E também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, eles caracterizaram como as apneias ocorrendo em 7 horas de sono, se definidas se 30 ou mais episódios ocorressem. Vocês sabem que nos dias de hoje, a gente utiliza que 30 episódios se ocorreram em 1 hora de sono, nós já caracterizamos como uma apneia obstrutiva do sono grau grave, e aqui 30 episódios em 7 horas de sono. Anos mais tarde, em 1986, estes pesquisadores se reuniram para descrever pela primeira vez um índice para isso, o chamado índice de apneia inicialmente. E eles chamaram esta reunião de fatores de sleep apnea activity, como se fosse um processo de atividade da apneia do sono, clinicamente relevante quando esse índice de apneia fosse acima de 10. E pela primeira vez também, em 1986, estes autores especulam a sleep apnea activity associada a um fator cardiovascular, como por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva. Voltando um pouquinho, em 1976, o professor Christian Guilherme Nô fala pela primeira vez sobre um evento diferente daquilo que vinha sendo descrito como a apneia obstrutiva do sono, a chamada hipopneia, quer dizer, será que existem limitações parciais do fluxo aéreo, que não propriamente há apneia obstrutiva do sono? Em 1983, estes autores se reúnem para então definir aquilo que, anos mais tarde, nós começamos a consagrar como índice de apneia e hipopneia. Em 1984, houve a possibilidade de que estávamos diante de possíveis falsos positivos, olha que interessante, aqueles pacientes que poderiam cursar com índice de apneia elevado, principalmente a população idosa, mas sem uma relevância clínica. Em 1986, este autor aqui diz que o índice de apneia poderia ser um termo inapropriado, levando em consideração que nós poderíamos caracterizar aquilo que em 1983 estes autores falaram, poderíamos unir o índice de apneia junto com o índice de hipopneia. Em 1988, estes autores aqui também começaram a mostrar que as hipopneias poderiam ter uma relevância clínica, mesmo sem as apneias do sono. Até que em 1990, reúne-se a primeira classificação dos distúrbios do sono, das quais também é descrita a síndrome da apneia obstrutiva do sono, pela Academia Americana de Medicina do Sono. Então, a primeira classificação de distúrbios do sono não entra nesta polêmica se deveríamos incluir o índice de apneia, o índice de hipopneia, ou efetivamente a união chamado índice de apneia e hipopneia. Eles simplesmente descreveram como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, caracterizada por frequentes episódios de pausas respiratórias noturnas, e aí sim, associadas aos sintomas clínicos do paciente. Em 1993, começam os trabalhos de prevalência, as prevalências da apneia obstrutiva do sono, amplamente divulgada na comunidade do sono. 24% para homens, 9% para mulheres, sendo que quando esses pacientes estivessem associados à sonolência excessiva diurna, então essa prevalência seria 4% para homens e 2% para mulheres. Um trabalho clássico da professora Terry Young, citada inclusive nos dias de hoje. Em 1993, o professor Christian Guilherme Noe aventa uma outra possibilidade clínica, o paciente da síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Aquele paciente que vem com sonolência excessiva diurna, porém com índice de apneia e hipopneia normal, e caracteriza um outro padrão respiratório, o chamado Herer, quando nós temos uma redução da curva de fluxo, muitas vezes associada, atrelada ao aumento da negatividade da pressão esofágica, dada pela cana da esofágica, que faz com que o paciente desperte logo em seguida. Ele chamou isso de Herer e chamou esta entidade como a síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Em 1995, descrita pela primeira vez a escala de sonolência de Herer, vejam que nós utilizamos agora, no nosso caso, para caracterizar a sonolência do nosso paciente. Em 1996, correlação e características clínicas da oximetria, ou seja, dentro dos pacientes com a peneia obstrutiva do sono. Destaca-se pela primeira vez a possibilidade, então, de termos a associação do paciente com a síndrome da peneia obstrutiva do sono, atrelada às alterações da oxiemoglobina. Em 1997, um importante estudo chamado Viscrezen Sleep Court associa pacientes com índice de apneia e hipopneia acima de 30 com a possibilidade a maiores taxas de hipertensão arterial sistêmica. Eis que, em 1999, a Academia Americana se reúne para a primeira força-tarefa publicada até então. Eles chamaram esta primeira força-tarefa de critérios de Chicago e como um consenso, e muitas vezes balizada por este trabalho de 1997, que caracterizava o índice de apneia e hipopneia acima de 30, tendo possibilidade de aumento da hipertensão arterial sistêmica, de, portanto, relevar este paciente da apneia grave acima de 30. Portanto, houve a classificação do índice de apneia e hipopneia em leve entre 5 e 15, entre 15 e 30 moderado, e acima de 30 como grave. E também, nesta força-tarefa, eles caracterizaram pela primeira vez o que seria a hipopneia. No critério de Chicago, foi definido como a redução da curva de fluxo em 50%, ou, então, a redução que não precisava ser de 50% da curva de fluxo, mas que ou o paciente despertava, ou ele tinha a associação com a desaturação da oxenoglobina em 3%, durando pelo menos 10 segundos. E aí, os trabalhos começam a surgir mostrando esta correlação diretamente proporcional da gravidade da apneia com as maiores chances e taxas de o paciente desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Em 2005, um importante trabalho também do professor Marim mostra essa relação diretamente proporcional. Os pacientes mais graves nessa linha vermelha normalmente cursam com mais desfechos cardiovasculares fatais e não fatais. Até que a gente chega na segunda classificação dos distúrbios do sono em 2005. E aí sim, a academia americana se posiciona em relação ao índice de apneia e hipopneia. Como vocês viram, em 1999, eles não entraram nesta polêmica. Agora, em 2005, na segunda classificação dos distúrbios do sono, sim, eles caracterizam como o paciente da síndrome da apneia obstrutiva é aquele que tem o índice de apneia e hipopneia acima de 15 independente dos sintomas ou o paciente tem índice de apneia e hipopneia acima de 5, entre 5 e 15, quando tiverem sintomas. E pegaram aquela definição do professor Christian Guilherme Minot, da síndrome da resistência das resérias superiores, e consideraram como sendo uma entidade atrelada à apneia obstrutiva do sono, como se fosse uma teoria de um contínuo. O paciente começa a alimentar o fluxo, de repente ele passa a ter hipopneia e ele passa a ter as apneias do sono com a evolução, com o passar da idade. Em 2007, novamente a academia americana se reúne para uma segunda força-tarefa para rediscutir o critério da hipopneia que tinha sido a princípio discutido pelo critério de Chicago em 1999. E aí vem as polêmicas, porque eles dão basicamente duas definições. Um critério recomendado, que se baliza na limitação do fluxo aéreo com a união de 4% da oxiomoglobina, ou então o que eles chamaram de critério alternativo, com uma limitação do fluxo aéreo de 50%, atrelada à dessaturação de 3% da oxiomoglobina. Portanto, 30% em 4% ou 50% em 3%. 2012, cinco anos depois, essa mesma academia americana faz um update de 2007. E aí passam a reunir aqueles dois conceitos. Bom, vamos colocar então a redução da curva de fluxo em 30%, só que associada à dessaturação de 3% ou associada ao despertar, para caracterizar o que eles chamaram de hipopneia em 2012. É o critério que nós utilizamos até os dias de hoje. A redução de 30%, associada à redução da oxiomoglobina em 3% ou associada ao despertar. Em 2012, é descrito pela primeira vez o IDO, o Índice de Desaturação da Oxiomoglobina, que é caracterizado pelo número de dessaturações acima de 3% por hora de sono da oxiomoglobina. E também descreveram aquilo que eles chamaram de IDR, o Índice de Distúrbios Respiratórios, quando eles agruparam os RERANS, aquela limitação do fluxo descrita pelo professor Christian Guilherme Noor. Em 2014, vem a terceira classificação dos distúrbios do sono e, para tirar essa ideia de que existiria um outro índice, eles meio que incorporam esta classificação como sendo um índice de apneia e hipopneia. Portanto, a partir de 2014, a apneia e hipopneia e RERA, hoje, nos Estados Unidos, é caracterizada para definir o índice de apneia e hipopneia. Então, hoje, eles contemplam também os RERANS para definir. Aquilo que a academia, já desde 2005, dizia. Nós temos que acreditar como uma teoria de um contínuo. Portanto, os RERANS foram incorporados em 2014 para ser também critério de índice de apneia e hipopneia. E, afinal de contas, o que acontece quando nós temos estas distinções de classificação do índice de apneia e hipopneia? A própria academia americana releva este assunto para a gente e mostra que, na dependência do critério que eu utilizo para caracterizar o meu índice de apneia e hipopneia, principalmente no que diz respeito à hipopneia, eu mudo a curácia do meu resultado. Na medida em que eu afrouxo aqui a minha bola, eu faço com que eu caracterize mais pacientes com a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou seja, eu aumento a sensibilidade. Na medida em que eu aperto o meu cerco, eu ajusto melhor a minha bola, eu faço com que, então, esses pacientes sejam menos detectados, principalmente quando eu uso aquele critério recomendado de redução da curva de fluxo em 30%, atrelada a 4% da desaturação. Quais são os pacientes que vão desaturar muito? Menos pacientes do que esses daqui que simplesmente reduziram a curva de fluxo em 50% e não precisam de outros critérios para serem classificados como hipopneicos. Aqui não, aqui eu preciso da redução de 30%, aqui eu preciso da redução, inclusive, de 4% da oxiomoglobina, então esse meu índice de apneia e hipopneia fica menos detectado. Em 2020, vejam, o trabalho super atual mostra os mesmos pacientes variando a forma com que eu avalio o índice de apneia e hipopneia. Vejam, se eu contemplo o índice de apneia e hipopneia com a redução de 3% da oxiomoglobina, aqui essa barra em vermelho caracteriza, por exemplo, o sexo masculino, então esse índice de apneia e hipopneia varia aqui entre 15% e 35%. Quando eu caracterizo esses mesmos pacientes com um outro critério, o índice de apneia e hipopneia, mas contemplando 4% da desaturação da oxiomoglobina, vejam, este índice de apneia e hipopneia não passa de 25%. Então, eu chego a ter diferentes formas de avaliar o paciente e aqui vocês poderiam pensar, então, de certa forma, a gente deixa de detectar alguns pacientes. Depende do ponto de vista. Porque se eu avaliar do ponto de vista de gravidade, é aí que a literatura bate nessa tecla. Por exemplo, em 2008, voltando agora à parte cronológica, as hipopneias caracterizadas com desaturação acima de 4% estão associadas, por conta desses autores desse trabalho, aos desfechos cardiovasculares, muito mais do que se ocorresse em relação aos despertares. Então, vejam só, de repente, vale a pena a gente apertar esse cerco, mas com o intuito de caracterizar aqueles indivíduos ditos mais graves e que requerem, de fato, o nosso cuidado e a nossa terapêutica. Em 2014, aquele IDO que foi descrito pela academia foi fortemente associado à hipertensão, mais do que o índice de apnea e hipopneia, mostrando mais uma vez a relevância das desaturações para esses pacientes. E aí, em 2016, começam a surgir alguns trabalhos que fugiam daquilo que a gente tinha como premissa, como eu vou tratar CEPAP para todos os pacientes, será que todos os pacientes são bons respondedores a técnicas como CEPAP? E o que eles mostraram nesse trabalho de 2016? Que os pacientes com apnea atrotiva do sono moderados a graves, não sonolentos, não reduziram os seus desfechos cardiovasculares. Aqueles pacientes engajados em tratar, aqueles pacientes do intention to treat, que iriam utilizar o CEPAP, que estavam engajados em serem tratados, mas sem sonolência, parece que os desfechos cardiovasculares não foram modificados. Outro estudo em 2016 importante, o estudo SAVE, inclusive temos um pesquisador brasileiro neste estudo SAVE, mostra que o CEPAP não previniu eventos cardiovasculares também nos pacientes moderados a graves e também sem sonolência. Então, aqui a gente abre uma possibilidade também de que a sonolência poderia ser um marcador de gravidade da apnea do sono, afinal de contas, por que alguns casos são bons respondedores, outros acabam não respondendo. Então, eu tenho que olhar para esses pacientes da sonolência com um critério mais acurado, mais definido, para entender quem seriam aqueles pacientes da boa resposta. Até que em 2020, veio um trabalho também muito interessante, mostrando, olha gente, sabe aquilo que vocês estavam falando em relação à gravidade, diretamente proporcional à apnea obstrutiva do sono, a maior chance de hipertensão do paciente mais grave? Olha, nós estamos observando aqui que pacientes da classe dita mais leve, aqui entre 5 e 15, têm maior risco de hipertensão arterial sistêmica. E o que isso tem de relevância para a gente? Que o IH isolado não deve ser um marcador de doença cardiovascular, e sim um conjunto de informações que esse paciente traz para a gente. Mesmo porque há muitos falsos positivos, é o que eu chamo daqueles falsos graves, que vem com o índice de apnea e hipopnea elevado, mas de repente ele não tem sonolência, ele tem mais hipopnea do que apnea, ele tem menos desaturação, e aí então a literatura marca para a gente que o índice de apnea e hipopnea isolado não tem, por si, um fator importante de marcador na doença cardiovascular. Em que pé que nós estamos hoje? Nós estamos na possibilidade então da caracterização, da individualização do tratamento, é o que nós chamamos de fenótipos da apnea obstrutiva do sono, que podem ser aqueles fenótipos clínicos, em que, desculpa que está pequenininho aqui, mas acreditem, pacientes com o mesmo índice de apnea e hipopnea, vejam, pacientes com o mesmo IH, poderiam ter manifestações clínicas diferentes, desde aquele mais oligosintomático até aquele extremamente sintomático, vejam, com a escala de sonolência de EPORT elevada, a mesma característica de índice de apnea e hipopnea, levando a manifestações clínicas diversas. Este é um trabalho que procura mostrar para a gente que, de repente, a gente não precisaria só avaliar o índice de apnea e hipopnea, mas um compêndio de informações, principalmente no que diz respeito à sonolência desse indivíduo, e menor ou maior impacto em órgãos-alvo. Por exemplo, o paciente já trazer características como, por exemplo, os desfechos cardiovasculares. O paciente já vem no meu consultório com um AVC prévio, uma arritmia, uma hipertensão de difícil controle, e ele aventa a possibilidade de a gente avaliar, então, em quatro grandes grupos. Aquele paciente da pouca sonolência sem impacto em órgãos-alvo, aquele paciente da baixa sonolência, mas que já vem com seus desfechos cardiovasculares, aquele paciente que já vem com muitos sintomas, mas pouca alteração em órgãos-alvo, ou aquele paciente dito grave, que é aquele paciente que vem com bastante sonolência e já caracterizado por desfecho cardiovascular. Mais do que isso, este trabalho mostra que nós devemos elevar, de fato, os sintomas, a ponto de que, quando eu tenho um paciente apneico, independente do que eu levei de consideração para classificar o aumento desse índice de apneia e hipopneia, eu tenho mais do que isso a importância de, quando eu instituo um tratamento para esse paciente, eu quero saber, eu melhorei do ponto de vista do índice de apneia e hipopneia e também dos sintomas clínicos? Ou ele pode ser considerado como o que ele chamou nesse trabalho de apneia, coincidente? Quando ele reduz o índice de apneia e hipopneia, mas o paciente mantém a sintomatologia. E este trabalho, como os trabalhos, a partir de então, começam a procurar, será que a gente poderia ter, então, um biomarcador para caracterizar quem é este paciente da sonolência? Quem é este paciente do desfecho cardiovascular? E é isso que hoje a literatura e hoje a medicina do sono tem buscado, a possibilidade de encontrarmos, portanto, algum biomarcador que pudesse, então, explicar de forma mais específica aquilo que nós estamos encontrando na nossa prática clínica. Falei dos fenótipos clínicos, existem também os fenótipos fisiopatológicos. A gente começa a olhar, então, de que não existe simplesmente aquele paciente da apneia obstrutiva do sono do ponto de vista anatômico, que eu estou olhando o aumento da base de língua, o aumento das tonsilas palatinas. Eu devo estar diante muitas vezes de pacientes chamados baixos lineares do despertar. É muito parecido com esse paciente, paciente que tinha um aumento do índice de despertárias. Então, eu passo a relevar, a partir de então, o índice de despertárias breves desses pacientes. Eu começo a avaliar se esses pacientes não são aqueles pacientes da hiporesponsividade do músculo geneogloso. Aquele paciente jovem, magro, que eu acho que ele não vai ter grande apneia, ele vai fazer uma polisonografia e ele enche de eventos respiratórios durante a noite. Então, vou avaliar também como é que está a resposta muscular desse paciente. E vou avaliar também aquele paciente chamado do high-loop gain, aquele paciente que retém um pouco de gás carbônico, hiperventila e cursa com apneias centrais entremeadas com eventos obstrutivos. Esses fenótipos fisiopatológicos também são chamados hoje de endótipos por muitos artigos científicos publicados. resumo deste slide aqui, mostrando que a gente não deve se deter simplesmente a fatores anatômicos nos nossos pacientes da apneia obstrutiva do sono. Existem outras características endotípicas para justificar a possibilidade desse indivíduo ter apneia obstrutiva do sono. E, por fim, os fenótipos polisonográficos. Aqui, dois hipnogramas. O do lado esquerdo é aquele paciente que faz uma hipoxemia intermitente. Deste lado direito, aquele paciente que permanece 100% do tempo abaixo de 90. A literatura tem batido muito nessa tecla. Qual desses pacientes vocês se preocupariam mais? Esse paciente da hipoxemia que chega a melhorar ou esse paciente da hipoxemia crônica o tempo todo? Quem que é o paciente que vocês se preocupariam mais? Hoje, a literatura conta pra gente que este paciente da hipoxemia intermitente é muito mais grave. Por quê? Porque estas disrupções do oxigênio causam pro paciente o chamado estresse oxidativo que vão estar associados a maiores desfechos cardiovasculares. Mais do que isso, hoje a gente releva esse processo da área abaixo de 90%. Vejam o que eles chamam hoje de carga hipoxêmica. O período que o paciente permanece abaixo de 90% da saturação da oxiemoglobina e também o quanto que ele cai esse oxigênio. Ele tem esse nadir da oxiemoglobina mostrando portanto a possibilidade de desfechos cardiovasculares inclusive fatais para esses pacientes. esse é um trabalho muito interessante também de um brasileiro um curitibano que mora em Stanford que caracteriza essa questão do índice de apneia e hipopneia e também do índice de desaturação da oxiemoglobina e ele trouxe para a gente uma conclusão depois de uma revisão sistemática de que as hipopneias associadas aos despertares ou a desaturação vejam aquele trabalho dizia que era simplesmente a desaturação acima de 4% que estaria relacionada ao aumento do risco cardiovascular e agora através dessa meta-análise dessa revisão sistemática ele traz para a gente a definição de que não basta a gente só pensar do ponto de vista das desaturações mas também dos despertares a gente sempre questionou é melhor você ser um hipopneico que desatura ou um hipopneico que desperta e eu tenho mais um trabalho para provar isso para vocês na sequência antes disso o IDO acima de 15 então aquele índice de desaturação da oxiemoglobina aquilo que atrela portanto a possibilidade do indivíduo ter bastante desaturação à noite ele aumenta a especificidade para o diagnóstico de apneia frutiva do sono de 75 para 98 e aqui a explicação das apneias de curta e longa duração eu também sempre fiquei me perguntando a respeito disso será que tem relevância clínica uma apneia mais longa uma apneia mais curta se vocês me perguntassem antes de eu ler esses trabalhos eu diria olha o pior paciente é o paciente que faz as apneias mais longas paciente que desaturaria mais mais uma vez hoje a literatura tem visto com maus olhos para esses dois grandes desfechos tanto o paciente da apneia curta que faz disrupções ao longo da noite o tempo todo quanto os pacientes da apneia longa que vai cursar com as desaturações portanto o aumento da pressão arterial sistólica e diastólica neste trabalho foi associado tanto as apneias de curta duração quanto de longa duração em 2019 este trabalho então mostra para a gente um N bastante expressivo mais de 5 mil pacientes mostrando que a taxa de mortalidade foi maior em pacientes da apneia da curta duração e ele mesmo na conclusão diz talvez esses pacientes exacerbem o sistema nervoso autonômico simpático e é por isso que o paciente da despertabilidade tem também às vezes mais chance de mortalidade do que propriamente se eu aventar a possibilidade desse paciente simplesmente dessaturar vejam que dentro desse trabalho ainda um leve predomínio para o sexo feminino do ponto de vista de maior chance de mortalidade por conta dessa exacerbação do sistema nervoso autonômico simpático como conclusão o que nós trazemos na manhã de hoje é que primeiro de tudo a gravidade da apneia depende do tipo de classificação vocês viram bem que critério eu vou utilizar eu vou utilizar a dessaturação de 3% a dessaturação de 4% a verdade é que independente do que eu utilizar de critério quando eu estou diante do índice de apneia e copneia que contemplou a dessaturação de 4% eu tenho de fato isso já comprovado pela literatura o aumento da chance desse indivíduo ter maior risco cardiovascular e o que fica hoje para a gente o conceito que eu quero que vocês levem hoje é que o índice de apneia e copneia isolado não deve ser caracterizado para determinar a gravidade da apneia obstrutiva do sono e que vocês viram também através dos trabalhos que o desfecho dos cardiovasculares de repente não são corrigidos pelo uso de sepaco naqueles pacientes sem a sonolência excessiva diurna marcando então mais uma característica de que o paciente da sonolência excessiva poderia ter também maior ou menor probabilidade de resposta ao tratamento instituído e o futuro o futuro talvez a gente chegue aqui nos biomarcadores que a gente possa então avaliar aqueles pacientes com uma doença não tão expressiva ou que eu possa e também caracterizar porque que é ser o paciente da apneia obstrutiva do sono ou que eu possa também fazer o controle de pé pré e pós tratamento para esse indivíduo resumo o índice de apneia e hipopneia per si não traduz para a gente o critério de gravidade da apneia obstrutiva do sono e sim quando eu atrelo as comorbidades desse paciente se ele traz consigo os desfechos cardiovasculares se esse paciente já vem com uma sonolência excessiva diurna e é claro para a gente avaliar com bastante critério a desaturação da oxiomoglobina porque traz também na bagagem essa possibilidade do indivíduo ter piores consequências cardiovasculares obrigado gente muito bom Danilo obrigada aí pela apresentação eu falo que medicina do sono e principalmente distúrbio respiratório fica em constante modificação mas sempre em busca aí de uma melhora no manejo desses pacientes então